do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura do ato da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião destina a se apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa, recebimento da seguinte correspondência, ofício da senhora Zuleika Reis Ávila, presidência indicada às escolas particulares de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.798-2018, publicada no Diário Legislativo de 5 de junho de 2018. Matéria, receber designação de relator, presidência acusa o recebimento, as quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 4122, 4885-2017, 4950-42, 5041-2018, deputado Celente Sintrossel. Projeto de lei 4674-4886-2017, 4974-5050-2018, deputado André Projeto de lei 4701-2017, 5080-582-2018, deputado Nozim. Projeto de lei 4888-4891-2017, turno 1, coronel Piscinini. Projeto de lei 4860-2017, deputado Geisa Teixeira. Segunda fase, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cristiano Silveira, que solicita seja retirada de pauta Projeto 563-2015, 41-22-2017, 4674-2017, 4815, 4885-4886-4888-4930-4974-5041-5042-5058. E requerimentos 1111-11-11-11-11-143-144-11-156-11-157, todos 2018. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Passa a presidência o deputado doutor Jean Freire. Passa a presidência do deputado Jean Freire. Pode fazer a leitura, deputado. Declaro de utilidade pública a associação da comunidade cearense de governador Valadares, com sede no município de governador Valadares. Passa a relatoria para o deputado Jean Freire. O relator da matéria, deputada Geisa Teixeira. Opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Encerra a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Voto do deputado Cristiano Silveira. Voto sim, presidente. Voto do deputado André Quintão. Voto sim. Voto meu sim também. Passa a presidência ao deputado André Quintão. Não havendo matéria a ser tratada, presidente... Sobre a mesa, apareceu a redação no final dos projetos de lei. 45, 9, 2, 2015, 3, 6, 09, 36, 70, 36, 89, 36, 93, 37, 57, 39, 53, 2016, 40, 60, 42, 68, 44, 35, 45, 50, 45, 92, 46, 18, 46, 25, 46, 39, 46, 60. 46, 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 47, 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 48, 47, 48, 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 48 988, barra 2018. Em discussão, os pareceres. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a presidência, cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura, data e encerra os trabalhos. Obrigado.